Maria de Vasconcelos, um nome que dispensa apresentações em Portugal, sinônimo de talento, beleza e inteligência. Uma mulher de muitas paixões, uma verdadeira alma renascentista na era moderna. A sua voz encantava plateias enquanto cantora. As suas ideias como médica psiquiatra traziam paz de espírito a mentes perturbadas. Na televisão, a sua presença era radiante, o seu carisma iluminava ecrãs por todo o país. A energia da Maria, parecia não ter limites. Ela transitava facilmente do mundo da medicina para o glamour da moda. A sua voz abrilhantava as ondas radiofônicas como locutora, as suas palavras ressoavam com humor e sabedoria. Em meio a este turbilhão de atividades, ela ainda encontrava tempo para partilhar o seu conhecimento como professora universitária, moldando mentes jovens. Maria de Vasconcelos era, em todos os sentidos, uma força da natureza. Ela parecia invencível, imparável. Mas o destino, como muitas vezes acontece, tinha outros planos. Era um dia como qualquer outro. O sol brilhava sobre Lisboa, banhando a cidade agitada com o seu calor. Maria acordou com a sua habitual alegria de viver. Tinha um dia cheio pela frente, a conciliar os seus múltiplos papéis com a sua energia característica. Havia pacientes para atender, guiões para rever, aulas para preparar. Porém, em meio ao turbilhão de atividades, Maria sentiu um estranho desconforto. Uma sombra passageira parecia persegui-la. Um sussurro de que algo não estava bem. Ela ignorou, atribuindo a sensação ao cansaço. A vida, afinal, era para ser vivida em alta velocidade. Mal sabia ela que o destino lhe reservava um golpe cruel. Um teste à sua resiliência como nunca antes. O primeiro sinal foi uma repentina onda de tontura. Uma sensação de vertigem invadiu Maria, apanhando-a de surpresa. Ela descartou-a como uma sensação passageira, uma consequência da sua agenda lotada. Mas a sensação persistiu, intensificando-se a cada momento que passava. A sua respiração tornou-se superficial, o peito a apertar. O pânico começou a instalar-se, um medo frio a agarrar o seu coração. O seu mundo, antes vibrante e cheio de vida, começou a desvanecer-se. As cores perderam a intensidade, os sons tornaram-se abafados, ecos distantes na escuridão crescente. O seu corpo, outrora um recipiente de energia ilimitada, estava a traí-la. Maria de Vasconcelos, a mulher que parecia desafiar os limites do tempo e da energia, estava a escapar. O caos instalou-se à volta de Maria quando ela desmaiou. Os seus colegas, habituados à sua força inabalável, ficaram incrédulos. Foram feitas chamadas frenéticas. Cada segundo era precioso. Uma ambulância cruzava as ruas de Lisboa, a alta velocidade. A sua sirene, um lamento arrepiante contra o ritmo habitual da cidade. No hospital, médicos e enfermeiros entraram em ação. Cada segundo, era uma batalha contra a escuridão iminente. As máquinas apitavam, o seu zumbido rítmico, um contraponto gritante, a luta silenciosa pela vida, que se desenrolava naquela sala esterilizada. Maria, a lutadora, a sobrevivente, estava envolvida numa luta pela sua própria existência. Cada respiração, uma vitória. Cada batida do coração, um testemunho do seu espírito indomável. Mas o resultado permanecia incerto, envolto na fria realidade dos relatórios médicos e dos sussurros ansiosos. Perdida no abismo da inconsciência, Maria experienciou algo tão aterrador quanto profundo. Ela encontrava-se a flutuar num vazio. Um lugar além do reino dos vivos. Uma sensação de paz invadiu-a. Um estranho desapego do mundo físico que ela conhecia. Visões passaram diante dos seus olhos, um caleidoscópio de memórias, alegres e tristes. Ela viu os rostos de entes queridos. As suas vozes ecoando com amor e preocupação. E então, um silêncio profundo desceu. Uma sensação de total solidão. Seria este o fim? Seria esta, a última chamada de cortina para a mulher que tinha abraçado a vida com tanto fervor? A resposta, envolta em mistério, estava além do véu da consciência. Os dias transformavam-se em noites. Cada nascer do sol, era uma vitória frágil. Maria permanecia ligada ao mundo por um fio. O seu corpo agarrado à vida. Os médicos trabalhavam incansavelmente. Os seus rostos marcados pela preocupação, e por uma réstia de esperança. Lá fora, o mundo continuava a sua marcha implacável. Alheio à batalha silenciosa que se travava entre as paredes do hospital. E então, um milagre. Um leve vislumbre de vida, regressou aos olhos de Maria. Os seus dedos mexeram-se. Um movimento minúsculo que provocou uma onda de alegria nos corações daqueles que tinham velado por ela. Ela estava viva. Mas a jornada de volta, eles sabiam, estava longe de terminar. O caminho para a recuperação, era longo e árduo. Cada respiração, era um esforço consciente. Cada movimento uma tarefa monumental. Mas Maria, fiel à sua natureza, enfrentou este novo desafio com uma determinação silenciosa. A emergir das profundezas da inconsciência, Maria sentia-se uma estranha no seu próprio corpo. A fraqueza envolvia-a como um manto, uma lembrança constante da batalha que tinha travado. O mundo parecia diferente, as cores menos vibrantes, os sons abafados. No entanto, em meio à desorientação, floresceu dentro dela um profundo sentimento de gratidão. Tinha-lhe sido dada uma segunda oportunidade. Uma oportunidade rara de reavaliar a sua vida, as suas prioridades. As coisas que antes pareciam tão importantes, agora empalideciam em comparação com a dádiva preciosa da própria vida. A sua carreira, as suas conquistas, tudo se desvanecia. O que importava agora, eram as pessoas que ela amava. As ligações que davam significado à sua vida. A experiência de quase-morte, tinha mudado Maria para sempre. Tinha-lhe retirado as camadas de ambição e ego, revelando uma profundidade de compaixão e compreensão que ela não sabia que possuía. O seu trabalho como psiquiatra ganhou um novo significado. Ela ouvia os seus pacientes com uma empatia nascida da sua própria experiência com a mortalidade. A fragilidade da vida, antes um conceito distante, era agora uma realidade sempre presente. Influenciava as suas interações, as suas relações, o seu próprio ser. Maria abraçou esta nova consciência, de braços abertos. Ela tinha olhado para o abismo e emergido mais forte, o seu espírito temperado pelo fogo da adversidade. A vida era um dom, e ela estava determinada a vivê-la ao máximo, saboreando cada momento precioso. Lenta mas seguramente, Maria reconstruiu a sua vida, peça por peça. Ela regressou às suas paixões, mas com um sentido de propósito renovado. A sua voz, antes silenciada pela doença, agora elevava-se com uma profundidade de emoção, que ressoava profundamente na sua audiência. Ela continuou a curar mentes como psiquiatra. A sua própria experiência, um farol de esperança, para aqueles que lutavam contra os seus próprios demônios. As suas aparições na televisão, eram imbuídas de uma nova autenticidade. As suas palavras carregavam o peso da sabedoria conquistada a custo. A vida era uma sinfonia, uma tapeçaria tecida com fios de alegria e tristeza, triunfo e adversidade. E Maria, a maestrina do seu próprio destino, abraçava tudo. A história de Maria de Vasconcelos é um testemunho da resiliência do espírito humano. É uma lembrança de que mesmo face à adversidade inimaginável, a esperança pode florescer. A sua jornada da beira da morte para uma vida repleta de propósito e paixão, é uma inspiração para todos nós. Ela continua a agraciar o mundo com os seus talentos, o seu espírito não diminuído pelas provações que enfrentou. Maria de Vasconcelos é um símbolo de esperança, uma lembrança de que a vida é preciosa e que cada dia é um dom a ser apreciado. A sua história é uma canção de coragem, um testemunho do poder duradouro da vontade humana. E é uma canção que continua a ressoar, inspirando inúmeras outras pessoas a abraçar a sinfonia da vida de braços.